Nesse ano mais do que conturbado, agitado mesmo, mantivemos o foco firme na fotografia e nos fotoclubes. Foram um montão de lives, um grande número de salões e três bianais. Tudo para fazer você e seu fotoclube brilharem. Agora vamos ter uma merecida pausa com a família e a câmera fotográfica à mão. Em breve voltaremos. Em 2022 vamos manter cada vez mais forte essa inexplicável paixão pela fotografia. Mantenha o foco. Feliz Natal e um grande ano novo. São os votos dos diretores e conselheiros da conforto. Boas festas Brasil. Boas festas Brasil. Boas festas Brasil. Boas festas Brasil. Legenda Adriana Zanotto